Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje nós falaremos sobre o livro Vidas Secas, do escritor brasiliano Ramos, considerado uma das obras-primas da literatura nacional. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no nosso canal, que assine as notificações, que curta nossos vídeos e nos acompanhe aqui no YouTube. Antes de iniciarmos, uma breve biografia sobre o autor brasiliano Ramos, ele nasceu em Alagoas em 1892 e morreu no Rio de Janeiro em 1953. Ele foi escritor, jornalista, político e foi preso em 1936 pelo governo Bacchus, acusado de envolvimento com o comunismo e foi conduzido forçadamente para prisão no estado do Rio de Janeiro. O livro Vidas Secas, ele é classificado pelo pessoal da literatura como pertencente à segunda fase do modernismo, é uma fase que dá mais atenção a questões sociais. Essa é a segunda leitura que eu faço nesse livro. A primeira foi há décadas atrás, quando eu era estudante secundarista, a indicação de um professor, eu acredito, mas eu decidi fazer uma segunda leitura. Estou aqui com o meu volume, vou mostrar para vocês. Essa edição aqui é da Editora Record, publicada em 1979. Vou mostrar a diagramação para vocês. É um romance pequeno, 126 páginas nessa edição aqui. A leitura de Vidas Secas é muito agradável, ela depende do início ao fim. O autor tem uma habilidade excepcional, descreve o cenário, os personagens, o aspecto psicológico de cada um. Mas a história do livro é só tragédia, é só desgraça. Ela se inicia com a família de retirantes fugindo da seca, caminhando na caatinga sobre o sol. E o autor descreve a paisagem de maneira desoladora. São poçadas, são urubus, são animais morrendo de sede. O pai, Fabiano, a mãe, a senhora Vitória, o filho mais velho e o filho mais novo. As crianças não têm nome, elas não são nominadas durante a história. Junto com a família, caminha uma cadela, a baleia, talvez um dos animais mais famosos da literatura. E todos são descritos como muito magros, muito cansados, muito surrados pela vida. Inclusive a cachorra baleia, ela está com as costelas à mostra, ela está bastante combalida. Mas o Fabiano, ele avista no horizonte a sombra de um juazeiro, aquele ponto verde no meio da paisagem branca. E ele acende uma chama de esperança nele, porque eles estavam procurando uma sombra para se obrigar. Mas acaba que o filho mais velho, exausto, ele cai, ele senta na areia, não consegue mais caminhar. E se irrita o Fabiano profundamente, que grita, o menino insulta ele, ele diz, caminha o condenado do inferno. E o menino não responde nada, ele pede a paciência e pega a bainha da faca de couro e dá umas lambadas nesse moleque. E o moleque chora, mas ele não obedece ao pai, ele permanece deitado. O pai ainda dá umas duas bicudas nela, uns dois chutes, mais nada. E nesse momento o Fabiano ele pragueja, em voz baixa, ele amaldiçoa sua vida, sua sorte miserável. Mas aí ele até pensa em abandonar o menino, mas por fim ele olha os urubus em volta, espreitando, esperando o que resta de vida na Caatinga morrer para eles comerem. E ela acaba com o coração amolecido e ele carrega o filho. O filho mais novo está sendo, está esganchado no quadril da senhora Vitória. E o casal ali carrega toda mudança que eles têm. Que se limita a uma espingarda, uma espingarda de pederneira, um embornal e um cesto de folha seca. De folha seca, né? Uma espécie de baú. O Fabiano ele avista uma cerca, né? E que ele alimenta um pouco mais as suas esperanças. E eles seguem a ser que vão dar em uma fazenda abandonada. Quando a cachorra baleia, ela fica alerta, levanta as orelhas. Ela sente o cheiro de preá. E ela sai correndo e pouco depois ela volta com o roedor morto na boca. E aquilo é um motivo de alegria total para a família, né? Assim, a Vitória tirou o preá da boca da cachorra, beijo, focinho. Porque eles estavam na condição de fome, né? De extrema necessidade. Inclusive, no dia anterior, a família caminhava na companhia de mais um animal, que era um papagaio. Mas, em razão da fome, eles tiveram que comer um papagaio, né? Mas a família toma posse daquele sítio abandonado. E uma coisa boa acontece, uma boa notícia. Nuvens começam a se formar no céu, trazendo a esperança de chuvas. O que acontece, posteriormente chove. E com a chuva, a vegetação se renova, né? A vida se renova. Mas acaba que traz com ela também o proprietário da fazenda. Que, em princípio, procura expulsar o Fabiano e a família da casa. Mas ele dá uma de desentendido e acaba por oferecer os seus serviços ao dono da fazenda. Que aceita, né? Ele contrata o Fabiano numa espécie de empreito, né? Ele cuida da fazenda, dos animais. E, depois de certo período, ele fica com a porcentagem do produto do trabalho. Na etapa seguinte do livro, o autor descreve mais detalhadamente cada personagem. Inicia com o Fabiano. O Fabiano é um sujeito, barba ruiva, olho azul, com o rosto muito castigado, né? Pelo sol, pelo trabalho, com muitas ruvas, né? Ruvas profundas. Era um sujeito sem educação formal, com muita dificuldade de comunicação. Não só ele, mas toda a família vai apresentar essa dificuldade de comunicação. Eles vão se expressar através de sons guturais, né? De palavras monossilábicas, por gestos. O Fabiano tinha uma preocupação de transmitir aos filhos esse legado, né? Essa tradição familiar. Trabalho duro, trabalho de vaqueiro. Porque ele acreditava que eles não teriam outra alternativa, né? E o Fabiano introduz um personagem curioso. Na verdade, é um personagem das suas memórias, né? Das memórias da família, que é o Tomás da Bolandeira. E ele cita o exemplo do Tomás como uma pessoa culta, com algum estudo. Ele falava, eu uso o termo no livro, que ele desperdiçava, cansava à vista com livros e jornais. E que ele não dava ordens. Ele sempre pedia como educação, né? E ele era atendido. Mas que o conhecimento do Tomás da Bolandeira seria inútil. Nesse caso de seca extrema, de necessidade de trabalho forçado. Que o Tomás seria um dos primeiros a morrer. E o Fabiano, ela é descrita essencialmente pelo autor como uma pessoa explorada. Uma pessoa submissa. Uma pessoa que, em razão da sua condição social e do seu conhecimento, do seu baixo conhecimento, né? Ele sempre foi enganado. Ele sempre foi ludibriado por outras pessoas, pelo Estado. Assim, a Vitória também é descrita como uma pessoa de pouca comunicação. Uma pessoa simples e também uma pessoa muito castigada pela vida. E que cabe a ela os trabalhos domésticos, né? Enquanto o marido, o Fabiano, ela cuida do serviço de vaqueiro. Mas os serviços domésticos também são serviços muito pesados. Tendo que pensar num contexto onde você não tem tecnologia nenhuma. E assim, a Vitória tem uma obsessão. Que é uma cama de madeira com couro cru. Porque, na verdade, eles dormem em camas de varas, né? Que é uma espécie de geral, né? E tinha um nó no meio da cama, né? Um nó da madeira que incomodava muito. Ela ambicionava, ela sonhava com essa cama e impressionou o marido por várias vezes, né? Mas eles não tinham recursos. Eles acabavam por brigar em razão dessa cama, né? Que é uma cama que ela tinha visto, né? Na casa do Tomás da Bolandeira. Aí nós temos o filho mais velho, que é descrito como uma criança, que ele já começa a questionar a realidade. Já começa a fazer perguntas. É o exemplo do inferno, que ele ouve a palavra inferno e pergunta pra mãe se ela já havia ido para o inferno. E ela se irrita bastante e dá uns tabefes nele. E essa questão da violência, né? Da agressão, da rudeza, ela é bem comum na família, na criação dos filhos, né? Eles são algo frequente de pancadas e, às vezes, pancadas muito gratuitas, né? E apenas uma resposta simples resolveria o problema. Como o filho mais velho não tinha ninguém para se comunicar, ele se apegava muito à cachorra, à baleia, né? E contava as suas dúvidas para a baleia e fazia monólogo, né? E a baleia lá escutando aquela coisa. O filho mais novo é apresentado como uma criança, imagino que em torno de 5, 6 anos, naquela fase em que se apega muito nos exemplos, né? Principalmente do pai. Tem um exemplo no dia que o Fabiano vai amassar uma égua e ele se veste com aquelas paramentos do sertanejo, né? Do vaqueiro, que é o gibão, o chapéu, o protetor de peitas, perneiras. E caminha, né? No pátio da roça como uma espécie de figura mítica para o filho, né? Que olha aquela coisa espantada. E o Fabiano sobe na égua, ela começa a pular e a girar, levanta a poeira. E o filho mais novo observa aquilo com espanto, né? Com admiração. Aquilo era praticamente um feito heróico. E ele, inclusive, ele se irritou com a mãe e com o irmão, que estavam completamente alheios, né? Indiferentes para aquela situação, como poderiam, né? Diante de um feito fantástico do pai, ele se mostrava então indiferentes. E ela tenta reproduzir. E monta num bode e acaba tomando um tombo, né? O bode empina e joga ele no chão e ele fica todo dolorido. E o fato é presenciado apenas pelo irmão e pela baleia, né? O irmão fica rindo, claro, e a baleia fica olhando para ele com um olhar de reprobação. E por último, a última descrição que nós temos é da baleia, que ela é bastante humanizada nesse livro. Ela é praticamente um membro da família. E a baleia, ela faz reflexões, ela pondera, né? Ela abstrai. Então, tem esse exemplo aí que eu acabei de estar do filho mais novo que cai, né? E a baleia, ela fica olhando para ele com um olhar de reprobação e pensando, por que diabos que o menino teve aquela ideia? E teve uma ocasião também que a família estava à noite reunida em torno do fogo na cozinha. Era uma noite de chuva e a baleia tentando dormir e o Fabiano estava contando histórias para a família de algumas aventuras do passado, falando muito alto e esticulando. E a baleia incomodada com aquilo, se perguntando, mas por que diabos que ele estava falando tão alto, né? E esticulando com tanta força. Que quando ele estava no meio da caatinga procurando os bois fugidos, era natural, né? Tinha algum sentido. Você gritar daquele rito, mas em um ambiente fechado, aquela gritaria, aquela estação inútil e estava atrapalhando ela, pegando o sono, estava um pouco irritadiça. Mas através da descrição que é feita da família, você entende que eles viviam em um estado de extrema miséria, de extrema pobreza. Mesmo que as coisas tenham melhorado um pouco, eles são muito mal vestidos, eles são muito mal acomodados, eles comem muito mal. Eles sempre têm pouco dinheiro, eles sempre têm dívidas, né? Daí nós vamos ter um episódio que vai marcar profundamente o Fabiano. E na verdade apresenta uma espécie de antagonista, né? De anti-herói da história. Que é quando o Fabiano vai até uma vila próxima comprar suprimentos, né? Comprar mantimentos, precisa comprar querosene, açúcar, farinha, essas coisas. E ele aproveita o passeio e toma algumas cachaças e tenta conversar com algumas pessoas. Mas eu estava na próxima saída de uma dessas vendas, quando um soldado, ele se aproxima e praticamente intima o Fabiano para um jogo de cartas aos fundos do barco. O Fabiano, desgostoso daquela ideia, mas constrangido em razão da autoridade do soldado, o soldado que vai chamar de soldado amarelo, que na verdade é um policial militar, né? Ele acaba cedendo a pressão e vai aos fundos do... Está vendo, onde tem uma banca de jogo. E ele se desentende e o Fabiano levanta repentinamente, deixa o local e o soldado meio que fica ressentido, porque o Fabiano foi... Ele saiu sem a soltar de ação. E o Fabiano vai cuidar de outras coisas, né? Nesse vilarejo aí. Mas então, um pouco mais tarde, o soldado amarelo se aproxima e começa a insultar o Fabiano, a provocá-lo, pisa no pé dele. E o Fabiano, no princípio, tenta não reagir, tenta questionar, mas ele tem aquela dificuldade de comunicação que nós já citamos aqui. E acaba que ele se irrita ao ponto e insulta o soldado. E o soldado chama reforço, né? E num gesto completamente abusivo. Era exatamente aquilo que ele queria, né? Provoca um desacato. Ele prende o Fabiano e leva pra cadeia. E ele, o cabo, ele dá uma surra no Fabiano de folha de facão, né? Que a gente fala, tá? Do lado ali do facão, né? Dá uma surra e joga ele na cela. Nesse momento, o Fabiano, ele faz uma espécie de reflexão. Ele preso, né? Através dessa reflexão, o autor demonstra a condição de submissão, de fragilidade, né? De humilhação, que o pessoal que é pobre, né? Aquela condição sem cultura, sem recurso, sem estudo. Essas pessoas são frequentemente alvos dessas violências. E na abstração de Fabiano, ele pensa, não, se eu tivesse mais formação intelectual, mais capacidade argumentativa, talvez eu não seria preso. Mas ele não pensa apenas sobre isso. Ele pensa todas as vezes na vida que ele foi negociar um trabalho ou um pagamento e ele sentia que ele estava sendo enganado, mas que ele não tinha capacidade de se defender, de argumentar, porque ele não tinha conhecimento de matemática, de leitura. E, no fim das contas, o Soldado Amarelo, ele representa não apenas um ato individual de abuso, né? De autoridade, mas ele vai representar toda a lógica de um sistema opressivo, né? Que pisoteia frequentemente aquela massa de pobres que não tem capacidade de se defender, seja em razão da sua pobreza, seja em razão da sua ignorância, ou seja, em razão da sua cultura de submissão, né? O curioso é que, em poucos capítulos à frente, o destino vai proporcionar a Fabiana a possibilidade da vingança. Ele está no meio da caatinga, procurando, rastreando uma égua parida, quando ele escuta um som e ele depara com esse Soldado Amarelo, meio que ele perdido, alguma coisa assim. Quando o Soldado Amarelo de Chofre ele vê Fabiana e ele fica paralisado. E Fabiana percebe essa paralisia, né? Essa incapacidade de reação, medo que estava visível no rosto do Soldado. Em segundos, passa milhares de coisas na mente de Fabiana, todas as recordações dessa humilhação, todo o ressentimento que ele tinha em relação a esse Soldado, né? Quantas vezes ele imaginara ele abrindo esse Soldado no facão, né? Costurando ele na ponta da faca e ele tinha oportunidade ali. Mas, por fim, o Fabiana acaba por conter o ódio dele e aquela cultura de submissão vem. Ela fala mais alto, na verdade. E ela acaba por falar, é Estado é Estado, né? Dá as costas e vai embora. Tem um episódio também muito curioso em que Fabiana, ele demonstra todo esse ressentimento que ele tem, que é a festa natalina que ocorre nessa comunidade próxima, nessa espécie de vila, e a família participa em peso dessa festa de Natal. Na verdade, eles mandam costurar algumas roupas. É interessante como que essa cena é descrita, né? Todos lá com roupas tecido muito ruim, muito pobre, mal costuradas, roupas incômodas, né? Assim, a Vitória tentando caminhar de salto e Fabiana com as botinhas novas, uma espécie de botina. Os meninos muito desconfortáveis com aquelas roupinhas. O único que confortável era a baleia, que seguia como ela sempre seguiu, né? E acaba que eles tinham que caminhar três léguas, né? Que não é uma distância tão curta, quase cinco quilômetros. Eles acabam desistindo, arrancando sapatos, arrancando paletó, e seguindo descalços, eles vão vestir essas peças de roupa somente quando eles chegam lá na vila. Aí você tem a missa, né? E você tem as barraquinhas, uma espécie de quermesse. E Fabiano, esse monstro é bastante incomodado, principalmente na hora da missa, porque ele é um bicho do mato, acostumado a viver sozinho, longe da civilização de todo mundo, e aquela presença, daquela massa de pessoas, o ar grite profundamente. Mas acaba que depois da missa, ele tomou as cachaças, e ela acaba por dar vazão a todo esse ressentimento. Esse ressentimento de pobreza, de submissão, o ressentimento do soldado amarelo. E ela acaba por, o bêbado sai provocando pessoas na feira, gritando, né? Não tem homem aqui, não. Talvez você já tenha presenciado esse tipo, né? De valentão bêbado, né? O sujeito toma onze e começa a querer chamar todo mundo para a briga. Mas na medida que ele tomou outro ninguém, dava papo para ele, achava que era apenas mais um bêbado. E ele vai por um, uma espécie de fundo das barraquinhas lá, e a família acompanhando. É uma situação bem estranha, e é onde ele fica gesticulando, desafiando, xingando inimigos imaginários. Nós vamos ter um capítulo extremamente triste nesse livro, que é A Morte da Baleia, que é uma das leituras mais tristes que eu já fiz em toda a minha vida. A baleia, ela fica doente, ela começa a babar, ela começa a ter feridas, né? Em carne viva e cheio de moscas, e ela fica sofrendo muito aquela situação. Primeiro, Fabiano, ele tenta algumas simpatias, pode tentar curar o cachorro, mas não funciona, e ele decide dar fim ao sofrimento da cadela. E, na verdade, ele não anuncia ninguém, a família sente o que vai acontecer, o Fabiano, ele senta na varanda e começa a preparar a espingarda. Assim, a Vitória, ela pega os dois meninos e leva para o quarto, e tranca a porta, e os meninos, eles sentem o que vai acontecer, eles começam a chorar, começam a gritar, e o Fabiano com o coração pesado, porque o cachorro é praticamente um membro da família, mas não tinha, no entendimento dele, não tinha outro recurso. E ele carrega a espingarda, coloca uma carga adicional para tentar matar o cachorro num tiro só, para não sofrer muito. E ele vai procurar a baleia, a baleia, ela percebe que tem alguma coisa errada, foge ali com o rabo entre as pernas e se esconde atrás de uma árvore, fica olhando de sós lá, aquela cena estranha, mas o Fabiano contorna a casa e surpreende a cachorra por trás e dá um tiro, que acerta os quartos traseiros, e ela fica doida, com um rato de dor e sai correndo e ganindo, e ela não morre na hora, ela fica apenas ferida, mas ela perde muito sangue e ela contorna o pátio da casa e se esconde e deita à sombra de uma árvore e a baleia vai ter uma morte lenta e angustiante. E naquela questão psicológica que o autor atribui a ela, ela vai sentir muita raiva de Fabiano, vai sentir vontade de morder ele, mas ela vai começar a ter um delírio, um delírio pré-morte, ela vai sonhar com a sala escura, com a casa escura, com as crianças falando, ela acorda no mundo onde está lá todo mundo, as crianças, o Fabiano, todos felizes, e esse mundo dela é cheio de prear gordos, né, para ela correr atrás e caçar. E o livro caminha para a parte final com o retorno da seca, né, aquele sol escaldante durante todo o dia, sem nuvens no céu, a única coisa que você tem é o azul anil durante o dia e o pôr do sol vermelho e a vegetação começa a secar, os animais começam a morrer e todos os pesadelos que a família tinha, né, que sempre assolavam, principalmente os adultos, que era retorno da seca, ele começa a se concretizar e a família acaba que não tem outra alternativa, eles matam o último bezerro que eles tinham, eles salgam a carne, né, eles preparam ali a sua mudança, que na verdade é tudo que eles conseguem carregar, eles abandonam a casa sem falar com o dono e iniciam a nova marcha. E os adultos, né, principalmente o chambiano, eles têm o coração muito pesado por causa da memória da baleia e aquele cenário desolador do início, né, de carcaças de animais, de urubus voando aqui e ali, ele é retratado novamente, mas acaba que no fundo eles têm uma esperança, né, eles caminham agora em direção à cidade, eles têm esperança de ir trabalhar num pequeno sítio próximo da cidade, colocar os filhos na escola e ter uma vida melhor. Então, aqui nós encerramos o resumo da história e vamos fazer algumas considerações. Eu lembrei muito, nesse livro, daquela frase, né, presente nos sertões de Euclides da Cunha, né, que o sertanejo, ele é um forte. E, de certa maneira, o autor retrata, o brasileiro retrata isso aqui nesse livro, da capacidade de superação da resiliência do sertanejo em passar pelas dificuldades, de tempos em tempos, com a renovação daquele ciclo de pobreza, de fome, de seca, ele conseguir se reerguer, né, ele continuar naquela vida miserável, de se assentar em algum lugar, depois se retira para outro, né, naquela vida cigana, né, do sertanejo. A questão da seca no Nordeste, ela é recorrente de tempos e tempos. ela reaparece, né, e prova toda essa tragédia. E, evidente que, de alguns anos para cá, os governos, eles têm feito algumas coisas. Na verdade, eu acredito que muito aquilo que poderia ter feito, né, ao longo da história, mas eu chamo a atenção da grande seca que ocorreu entre 1877 em 1879. Talvez vocês não saibam, mas no período do Império, morreram quase meio milhão de pessoas. Em razão dessa grande seca, quase 200 mil migraram para outros estados da federação, sendo que a maioria, em torno de 120 mil, foram para o Amazonas. Foi uma tragédia sem precedentes. Eu acredito que, além da fome, da miséria, da tragédia provocada pelas secas, eu acredito que o que o autor mais tenta demonstrar durante a sua narrativa é como que essa situação, ela concorre para a reprodução da condição de miséria, a ignorância, a pobreza, a falta de comunicação, a condição de explorado, ela se torna um fator hereditário, esse passado de pai para filho. Então, nós encerramos aqui a nossa análise do livro. Eu espero que vocês tenham gostado e que seja útil de alguma forma. Recomendamos a leitura desse livro. É um livro excepcional. E, mais uma vez, nós pedimos para que nos acompanhem aqui no YouTube, curta nossos vídeos, se inscreva no canal, acione as notificações. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí